Música Olha aí o rio aí, olha aí pra vocês Nós estávamos há duas horas e meia atrás Esse rio já estava começando a aparecer Lá junto com o rio Amazonas Vai estar aqui, olha aí Olha aí que coisa linda Olha, dá pra ver que vai um navio lá, olha Tem um navio lá No meioinho, olha Longe, olha O navio lá Olha, vem lá o navio, olha Você vê que o rio é grande demais, olha espera, vê, re商as, olha E aí Vai, vem... E aí